Estava aqui agora a pouco olhando a internet e vi mais péssimas notícias da aviação que desta vez caiu mais um avião hoje, um Boeing 767-300, que ele caiu na ilha de Trinite não sei se é assim que fala, sei que é no estado do Texas, lá nos Estados Unidos Bem, esse avião, pelo que eu andei pesquisando, se encontrava três tripulantes como eu vi a notícia agora, eu não sei se há sobreviventes, mas tudo indica que não infelizmente os três morreram nesse acidente e os destroços se encontram lá no mar, já na ilha e que essa aeronave, anos atrás, ela transportava passageiros que fez essa troca, que virou um avião cargueiro e que infelizmente, é isso aqui que está acontecendo pelo que eu vi também, que as condições climáticas estavam boas e parece que não teve contato de emergência e daí não sei qual o motivo da queda desse avião mas como a notícia está correndo agora aqui na internet, eu estou vendo agora eu posso dar uma pesquisadinha em qualquer coisa, eu dou mais informações aqui pra vocês e é isso, infelizmente, item aqui, é esse avião aqui Prime Air não sei se assim que se pronuncia, mas esse avião aqui vocês estão vendo? esse bonitão pois é gente, mas infelizmente mais uma tragédia aérea e é isso aí E aí o